E eu queria até perguntar um negócio pra você O que? Mas não sei se eu pergunto Olha, Laurinha, eu vim aqui a meio de todo mundo Todo mundo não, tem medo de Jesus Meu amor, Jesus representa nós todos Bora, Rogério, chega mais perto, Rogério Laurinha, eu vim aqui pedir a sua mão pra gente sair Conhecer melhor e ter um futuro lindo juntos Não, mas é só um encontro Sim, é só um encontro, vamos agora? Vamos marcar Ô, Jesus, ajuda aí Eu preciso fazer um serviço que é pintar meu carro Ela fala que vai marcar faz tempo Deixa aí Jesus falar Você está procrastinando muito ao aceitar esse garoto e sair com ele Ele está querendo ir agora, minha filha E vede, a cidade está tranquila, com outros dois mecânicos aqui Eu não estou com roupa apropriada Minha filha, você está ao lado de uma loja de roupas que é super barato comprar E eu te dou dinheiro Meu filho, não haja desta forma, pois a mulher tem que ter sua independência Boa, Jesus, batem palma, batem palma pra Jesus Não, não tô falando que ela é independente, eu só tô querendo ajudar Jesus Então, minha filha, aceitarás agora, sim ou nunca? Sim ou nunca? Pois se não aceitarás, eu irei falar com o meu filho Rubens E apresentarei todas as outras mulheres da cidade para o meu garoto Então poderás perder um garoto muito especial em sua vida Beijo Tira, 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 lembra do tira, tira Ah, eu vou aceitar então Glorifica, senhor Estou glorificando Então, esperaremos você aqui, ansiosos Procede Laurinha, se Jesus aparecer no meio do rolê Você corre, vamos? Não, Jesus não aparecerá, ele vai querer ver depois Verde Jesus abençoa, gente O coração, Deus amou Vamos beber uns goró, Laurinha, vem Cadê meu carro? Nossa, nem quando eu quero sair Eu quero uma nova pintura Que isso? Ô, usa esse carro Aqui, ó O Zezinho emprestou ali o carro Você não seja Tá tudo quebrado o carro do Zezinho Não, é porque esse daqui é o segundo, entendeu? Eu tenho dois Ah Michelle Obrigado Eu te empresto o carro para tu me atropelar, né? Valeu, Zezinho Não, não Não atropelei não Não atropelei não, Zezinho Sai do meu carro, cara Ah, o urso estragou meu carro, Laurinha Eu arrumo Nossa, olha isso aqui Olha que rega Ô, urso, pelo amor de Deus Olha o meu carro Eu ia ter um encontro agora Fui passear no Monte Chiliande Por quê? Você foi ver sua mãe? A Laurinha reparou o carro de trás Acredito nisso Não acredito A Laurinha reparou o carro de trás Nossa Aí, mais um carro novo para mim Como a minha Moça, você não está arrumando meu carro? Moço, não está indo Ô, urso, o que você fez com o meu carro, urso? O urso estragou tanto Que nem reparar, está indo Nossa, mano Nossa, mano Ele voltou com o meu carro Só o bagaio, velho Mas ele foi ver a mãe dele Lá no Monte Chiliande Eu não sei Ele pediu o carro Mano, Jesus arrumou o rolê para mim Olha o que que o urso Vai regaçar o meu carro Pô, urso Você está de mancada Pronto Tá bom, então Pô, urso Milhou aqui o trabalho Vamos, Laurinha Eu estou reparando Ele deu risada, amor Olha que bochada Aqui, ó O que você me chamou de amor? Olha Olha Deixei o alfa Já eu volto aí, galera Falou Mas e aí, Laurinha O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ver Netflix Eu gosto de passear É... Pela praia Você quer ir na praia? Não Você quer passear em algum lugar Para comprar alguma coisa? Não, não Vou assim mesmo Se você vai me amar Você tem que me amar do jeito que eu sou Trabalhando de mecânica Suja de graxa E fazendo CC Sim, mas... É... CC assim É, eu te amo Mas o que eu queria fazer mesmo Era perguntar se você queria comprar alguma coisa para beber Ah, eu tenho aqui comigo uma tequila E gasolina Só uma Não, eu não bebo gasolina não Vamos lá na lojinha ver se tem alguma coisa Eu deixo você aí Você compra o que você quiser lá Não, relaxa Não, relaxa Eu não quero nada não Vai lá Pode comprar você Não, vamos lá Eu não quero comprar nada Não, mas você já viu as opções? Eu vou trazer alguma coisinha para você Já, já vi Beleza Mas é difícil O que é isso? Você não tem dinheiro Comprou alguma coisa, moça? Comprei Eu comprei Eu... O que você comprou, Laurinha? Eu comprei energético Eu estou com um pouquinho de sono Trabalhei muito Vou comprar um... Um escão aqui para a gente Uma vodka E um energético também Vamos? Vou levar a senhora para um lugar aqui Tranquilo A senhora gosta de natureza? Não, não Eu tenho alergia a pernilongo E a... E a maniçoba O que é isso? É um inseto que tem muito aqui na região Que eu tenho alergia Te levar aqui para um lugar em particular Que eu gosto bastante Tá bom, tá bom Nossa, tem bem esburacada a cidade A estrada aqui, né? Sim, só que lá é um lugar meio... 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 No mato, sabe? Ah, não gosto Não, mas você vai gostar lá É bonito É bonito? Aham Mas repelente Ah, qualquer... Se aparecer qualquer mosquito Eu dou um tiro nele Não tiro no mosquito? É Sou bom de mira Não é à toa que o meu apelo O meu apelido é Tiro Tiro Quem te deu esse apelido? Você Nossa, aqui tem umas casas bem bonitas Sim Você acha que eu dirijo bem? É, ok Olha eu fazer um drift Nossa, como a rua está esburacada É aqui? Não, não Ainda vai te demorar um pouquinho Você está com pressa? Um pouquinho Por quê? Ah, não sei Estou ansiosa, eu acho Estou ansiosa? É, é Eu tenho a leve impressão Que talvez você goste de mim Só que você não quer sumir Por que você me bate tanto? Ah, eu bato em todo mundo É que eu não sei se você sabe Mas meu nome é Laurinha PVP, né? Ah Porque eu gosto de bater mesmo Vou cortar o caminho aqui Ai, ai Meu Deus Posso acelerar firme, Laurinha? Pode Então bora Vai na fé Segura aí Olha o driftão Vá Nossa, é bem bonito aqui mesmo Já estamos chegando Tá bom Quer uma cadeia? Ali? A gente pode ir lá ver Eu não sei o certo que ir lá não Não, não quero ir lá não Não quer? Não, vai que ir cadeia Vai, a senhora tem alguma coisa contra a cadeia, Laurinha? Não, eu tenho contra os bandidos Não gosto Não gosto de bandido? Não, não, não E se eu fosse do crime? O que você ia pensar? Ah, não ia me envolver Porque eu não gosto de crime Essas coisas É que semana passada Eu fui batizada Na igreja Numa igreja, né? E lá A religião não permite essas coisas Mas se eu fosse bandido A senhora iria desistir de mim? Ah, eu não ia querer me envolver Mas você ia desistir, meu amor? Mas você é bandido? Não Se eu tiro tiros, meu Eu sei, não é? Mas o que você faz nas horas vagas Eu não sei E aí, gostou do lugar? É sua casa? Ah, é de um tio meu Ah, sim Vem cá que eu vou te mostrar o lugar É bonito aqui, né? Bem bonito, realmente É um lugar, tipo uma casa de campo do meu tio Tem vários cômodos aqui e tal Mas se você quiser um dia Eu venho aqui É que eu não avisei pra ele que eu ia vir Aí eu quero mostrar só por aqui O fundo pra senhora Ó, que mesona Tem algum lugar que você queria conhecer? Como assim? Algum lugar aqui na cidade Que sinuca? Sim, rosa ainda Que lindo, que da hora Eu queria jogar depois Depois a gente joga Ó, os grilos cantando Olha a piscina Ô, Laurinha Toma cuidado Eita, vai se molhar tudo Olha aqui Isso aqui é uma plantação Ai Meu tio é produtor de vinho Ah, isso aqui é uma plantação de uva De uva? Sim Ali onde a senhora perguntou É onde fica a base militar Nossa, que gostoso Posso pegar uma aqui pra provar? Pega aí Vou tomar um gorózinho Você quer? Eu comprei aqui o energético Vou tomar aqui Ihu Quer um golinho aí, Laurinha? Não, obrigada Tô comendo uva Que isso Pode sair do pé aí Não, não Ixi, deixa Acho que eu bebi demais, Laurinha Ô, louco, já? Já Tá doido Tô bem, tô bem Vou beber o energético aqui Bebe aí E aí, gostou daqui? É um lugar que eu Vim às vezes pra Esfriar um pouco a cabeça Dar uma relaxada Não, é bem bonito Realmente Mas tem mais lugares Se você quiser Que a gente vá ver Ah, gostei daqui Ô, Laurinha Eu queria falar Deixa eu sentar do seu lado aí Eu acho que talvez A gente não tenha Tido um bom começo Sabe? Acho que talvez Concordo Sou um pouco exaltada Mas às vezes Eu vejo que a senhora Demonstra um pouco de carinho Por mim Às vezes não Eu até Queria, sei lá Me desculpar Pelas vezes Que eu fui grossa E Pulei Da moto Em velocidade Mas a senhora É comigo Assim Quando tá eu e você A senhora é de um jeito E depois é de outro Não Deixa eu terminar Você vai deixar terminar? Pode Vai terminar Aí Queria me desculpar Porque Às vezes Eu fui rude E eu briguei com você Não era a minha intenção E Não tava esperando Eu sei Por isso tinha uma surpresa Mas eu achei que você Não gostava de mim Não Eu gosto de você Então Essa aliança É pra gente? É Eu aceito Então tá bom Então a gente tá namorando? Estamos É? Sim Certeza? Aham Não faça me arrepender Viu? E eu posso contar pros outros? Não É segredo nosso Ih, você me abraçou meio torto Como assim É segredo nosso? É segredo nosso Então se Jesus Nem pra Jesus Pode contar? Não Pra Jesus pode Pros mais chegados pode Ô Jesus Será que Jesus Tá ouvindo a gente? Deus Por favor Apareça Acho que não Acho que Jesus Não tá ouvindo Ó, tá até tocando o sino Tá? Você viu que momento bonito? Eu só tivesse um buquê Eu te dava Não tem problema Muito obrigado Então a gente tá namorando Sim, sim Certeza? Sim, sim, sim Posso contar pra minha mãe? Pode Claro que pode Quero conhecer sua mãe Isso, não vai gostar dela não Ela é do lado de Londrina Por que eu não vou gostar? Ela é meio doida Não, mas eu acho que Eu não tava esperando essa surpresa De onde essa senhora arrumou essa aliança? É segredo Segredo? Aham Eu acho que é melhor eu tá levando a senhora Eu tô meio, meio bobaiado Tá bêbado? Não, tô feliz Tá feliz? Tô Eu não esperava isso Olha que bonito que tá aqui Sim E essa mesona? É Sai daí, Laurinha É do meu tio É do meu tio O tio vai brigar Vem, vem, vem Vambora Vamos Era só que me faltava Meu carro ter sumido daqui Hã? Pensou meu carro some daqui? Nossa, a gente nunca mais volta Eu pegava um carro do meu tio emprestado Ah, tá Vamos, vamos Deixa na oficina? Pode ser, onde você quiser Isso não é uma brincadeira, né Laurinha? Não, não A gente realmente tá namorando? Uhum Sério? Sério Sério, sério Quase, quase bati o carro Tô até meio Você não tá bêbado não, né? Não, só tô emocionado Você acha que eu vou ficar bêbado e dirigir com você? Acho Não Sou tiro-tiros Por isso mesmo Nossa, a gente tá mó longe da cidade Rapidinho, meu amor Agora eu posso chamar de amor, né? Ah, não sei Vamos Calma, a gente não se conhece muito bem ainda E daí você me pediu namoro, assim? É Você é meio doida Sim Mas eu gosto desse sujeito doido Gosta? Aham Então tá bom E aí, a cor do carro, você curtiu? Tiago Color? Tiago Color? Ah, não ficou feio? Não, é bonita essa cor Não, tem carro que fica feio Carro que você fica feio, você acha? Ué, um grandão aí que eu trouxe pra senhora uns dias atrás ficou Ah, é verdade Acho que carro mais esportivo, assim, fica mais legal Pode parar de me achar de senhora, tá? Ah, tá bom, meu amor Você prefere assim? Aham Ui, ui Você viu que eu troquei o neon? Eu vi Ficou mais bonito, né? Ficou Com o laranja ia ficar muito frufruzagem Ah, ficava estranho Eu não ia trocar, porque esse aqui é o Charmander Mas eu posso chamar ele de Charmander Shine Ele gospe fogo, entendeu? Ah, entendi Aqui é um condomínio? Não, aqui é a zona de luxo da cidade Ah, sim O que eu não entendo é que a zona de luxo é tudo estreita É, então, parece rua de vilela Nossa Relaxa, Laurinha Você não é o melhor piloto dessa cidade Olha o driftão Vai, vai Só encostou só Só tô andando de moto, Laurinha Eu tô meio ruim da bolé Nossa, eu também Tô preferindo mil vezes andar de moto, sabia? É Sou amigo do cara da concessionária aí Fiquei sabendo que vai entrar novos veículos, novas motos É? Coisa boa? Aham Tipo o quê? Dá um spoiler Ah, umas motos MT Ah, não conheço nenhuma ZX Não conheço também Cadê Jesus? Não sei, cadê Jesus não Aí, a Laurinha Eita Sim, amigo A gente não tá namorando Opa, obrigada, amor Obrigada, amor Beijo? Beijo Quer uma tunagem aí, moço? Precisa não E tunagem, só pinta, PH Ah, é verdade, verdade Bom trabalho aí, viu? Minha linda Tchau Obrigada, tchau Ixi, cadê Jesus? Jesus? Que isso, doido? Será que Jesus vai aparecer? Gente, eu fiquei tão nervoso Que eu queria fazer um drift bonito com a Laurinha Mano, será que se eu pedir forte Jesus aparece? Jesus! Jesus! Tá só no drift inteira Será que Jesus tá na praça? Tá, não Que isso, tem um carro largado aqui Que isso, doido? Acordado ou não? Merda do Tonho, eu não cheguei nem aos pés É mais ou menos Oi, seu policial Pode, vou te soltado aqui O senhor vai me acompanhar pra gente tirar foto Seu policial Um minuto só, meu querido Estamos realizando a prisão É, com todo respeito Você sabe onde tá o macacão? Macacão? Puts, pior que não sei, viu, cara Ó, o macacão aqui, ó É o quê, meu querido? Não, agora pera aí Agora pera aí Que você já tá passando seus pontos já É, rapaziada Acho que Acho que Jesus não está mais por aí Jesus se foi Ah, não sei o que esse maluco é E aí, meu parceiro? E aí, meu parceiro? Meu parceiro? Meu parceiro? Oi Ô, tá tudo bem? Nossa, cara Fui perguntar pra você Se era um mecânico E quebrei Não, não sou mecânico não Acabei de mandar aqui Vamos ver se eles vão estar vindo aqui Ajudar o senhor Beleza, migão Valeu É que na verdade Eu levei meu irmão agora há pouco ali E eles não estavam Aí, aí, galera Mas é isso Espero que tenham gostado Jesus Não encontramos Jesus Mas, mano Estamos namorando Laurinha PVP Depois de muito tempo Ué, eu não tava esperando por isso não Não tava não Não tava Mas, enfim Galera, é isso Espero que tenham gostado Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau E vamos Música